Olá pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Isa e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a teoria do Crashing no ensino-aprendizagem de ASL da Bay em Switched at Birth, ok? Bom, para começar vou apresentar os elementos da minha apresentação e o que eu vou começar falando são os conceitos importantes, a teoria do Crashing, eu vou falar um pouquinho sobre a série, explicar um pouco do roteiro para vocês terem uma noção do que acontece, eu vou apresentar algumas cenas e as reflexões baseadas no referencial teórico que eu escolhi e dar as minhas considerações finais. Para fechar, vou apresentar as referências bibliográficas. Bom, começando com os conceitos importantes. A gente já estudou a teoria do Crashing, a gente viu alguns vídeos dele em aula, para aula, cenas. Então, no geral, eu acho que a gente já tem uma ideia, mas eu vou explicitar as cinco hipóteses que ele apresenta. Em algumas das referências que eu encontrei, elas estavam em ordens diferentes. Eu não consegui achar uma fonte que me indicasse, com certeza, se a ordem delas é uma coisa relevante, mas eu escolhi a ordem que eu encontrei num site que era só sobre o Crashing, então eu acho que é uma ordem que faz sentido, pelo menos. Então, as duas referências que eu estou usando aqui estão lá no final, são dois textos sobre as hipóteses do Crashing e a gente vai começar com a diferença entre aquisição e aprendizagem. Segundo Crashing, a aquisição acontece de forma inconsciente, geralmente em contextos não formais, contextos de imersão, por exemplo. Então, aquisição de primeira língua ou aquisição de segunda a língua numa situação de, por exemplo, migração. Enquanto que a aprendizagem, ela tem a ver com o conhecimento formal da língua, ela se dá geralmente de forma consciente, de forma sistematizada, de forma que a pessoa decide aprender uma língua, por exemplo. A segunda hipótese é a do monitor. O monitor funciona como um corretor automático, digamos assim, igual do celular, só que acontece dentro do nosso cérebro, para que a gente se corrija enquanto está aprendendo uma língua. O Crashing afirma que essa autocorreção, esse monitoramento que a gente faz, ele só se dá de forma eficaz se o aluno tiver o conhecimento da regra gramatical ou do que quer que seja e também a vontade de se autocorrigir, isso é importante. Então, ele é um fator muito interessante em relação à aprendizagem ou aquisição também. A terceira teoria dele diz respeito à ordem natural. Ele defende que os temas gramaticais, os conteúdos gramaticais de uma língua são aprendidos numa ordem que, segundo ele, é natural. Por que que é natural? Porque ele afirma que tem alguma coisa, como se fosse dentro do nosso cérebro, que diz o que a gente vai aprender primeiro. Então, isso acontece tanto na parte de aquisição de língua, de primeira língua, inclusive, quanto na aprendizagem. Geralmente, as pessoas seguem uma ordem natural, digamos assim. E uma coisa que ele pontua é que isso independe da ordem em que esses assuntos são abordados em sala de aula. Então, eu posso tentar, digamos assim, ensinar um conteúdo num momento, mas o aluno só vai estar pronto para aprender aquilo em outro, porque ele precisa desenvolver ali numa ordem conforme vai construindo o conhecimento de língua. A quarta teoria é a teoria do insumo. A gente vai falar bastante disso ao longo da apresentação, mas vamos relembrar primeiro o que que é o insumo. O insumo é a exposição que o aluno sofre, digamos assim, de estruturas ou itens lexicais para que ele possa compreender uma língua. Então, o Crashing disse que o ideal, né, para que o aprendizado ocorra, precisa ser I mais um. Então, o I vai representar o conhecimento já do aluno, o que ele já sabe. Então, a gente vai ter ali um insumo compreensível, porque sem compreender, o Crashing defende que não existe aprendizado. Se não está sendo compreensível para o aluno, ele não está aprendendo. Portanto, tem que ter o nível dele ali, o nível ideal dele, mais um, para que ele possa aprender cada vez mais coisa. Senão, a gente continua estagnado, certo? Então, a ideia é que sempre tenha o insumo totalmente compreensível, mas um insumo não novo, por exemplo, que está sendo apresentado agora. A última hipótese dele é do filtro afetivo. O filtro afetivo é como se fosse uma barreira que os alunos constroem involuntariamente que os impede de aprender. Essa barreira, ela é construída de ansiedade, insegurança, enfim, sentimentos ruins que vão afetar o aprendizado. Então, o que acontece? Quanto mais baixo o filtro afetivo, melhor, mais eficiente a aprendizagem do aluno. Então, a gente precisa, ao máximo, como professor, tentar diminuir esse filtro afetivo por meio de diversas estratégias. Agora, vamos seguir, falar um pouquinho sobre a série que eu escolhi, que se chama Sweet Death Birth. Sweet Death Birth não teve uma versão dublada para o português, mas poderia ser traduzido como Trocadas na Maternidade. Então, a gente tem aqui uma série muito familiar, né? Um drama familiar. Estreou em 2011 na ABC Family, nos Estados Unidos. Teve cinco temporadas e foi até 2017. Eu coloquei aqui o cartaz da primeira temporada, que tem as duas personagens principais, que foram as duas meninas que foram trocadas na maternidade. Essa série conta a história de uma família que tem a vida entrelaçada com outra por causa de duas meninas que foram trocadas na maternidade. A gente começa conhecendo a família Kenish, que é composta da Catherine, John, Toby e a Bay. A Catherine e o John criaram a Bay como filha deles, mas, na verdade, a gente descobre que ela foi trocada na maternidade pela Daphne. A Daphne é a filha biológica dos Kenish, enquanto que a Bay, na verdade, é filha da Regina. Nessa imagem também tem o Emmett. Ele tem um papel muito importante nessa série, inclusive ele é o que mais vai aparecer nessa apresentação, porque o Emmett é o melhor amigo de infância da Daphne. O Emmett e a Daphne têm uma coisa em comum. Ambos são surdos. E aí é que entra a grande representatividade da comunidade surda. Como a gente está nos Estados Unidos, a gente tem o ASL, que é a língua americana de sinais, como se fosse livre, só que em inglês americano. E é a língua principal de comunicação do Emmett e da Daphne. A Daphne é uma surda oralizada, então ela fez terapia, fonoaudióloga, então ela fala, ela consegue se comunicar em inglês falado. Mas o Emmett, não. Focando nos dois personagens que vão ter a importância mais relevante nessa apresentação, é o Emmett e a Bay. Então, eles se conhecem através da Daphne, porque a Daphne era amiga do Emmett desde criança. E aí, eles começam a desenvolver uma amizade e o Emmett vai ajudar muito a Bay a desenvolver o ASL. Então, todos os momentos que a gente assistir aqui vai ser interação entre esses dois. A primeira cena que eu selecionei, a Bay e encontra o pai dela. Ela consegue achar na internet quem que é o pai dela. E ela tá contando isso para o Emmett. Então, a gente vai assistir essa cena agora. Wait. I think I found my dad. Was that right? Yeah. 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 And right age, he works at a club near East Riverside. It's gotta be him. And... We look alike, right? Oh, you're acting excited. Yay. We're excited. Me too. Oh, I know that sign. Tonight. Yeah. Yeah. He's working tonight. The club opens at nine. Uh, tonight? So, do I just walk in and say, hey, I'm your daughter, but not the deaf one that you abandoned all those years ago? I mean, what am I supposed to say? He's gonna think I'm crazy. You think? Is that the sign for love? Oh, how cute. Bom, o que que acontece nesse momento? A Bay tá mostrando o que ela tá aprendendo. E mais pra frente a gente vai falar um pouquinho sobre como ela tá aprendendo, mas a gente pode defender que o que tá acontecendo aqui é aprendizagem da Bay. Por isso que eu escolhi esse nome pra apresentação. Porque ela não está num ambiente em que ela é exposta a essa língua naturalmente, digamos assim, por todo mundo, né? Ela faz parte de uma comunidade de ouvintes. Então, o que tá acontecendo aqui é um aprendizado sistemático, consciente. Portanto, a gente se encaixa na aprendizagem, segundo o Crescent. O Emmett, ele tenta o máximo pra que ele mostre pra Bay um input, né? Um insumo compreensível, pra que ela compreenda tudo que ele tá falando. Então, ele vai mostrar alguns signos pra ela, né? Então, tem aquele do amor, amar, na verdade. Então, ele mexe os lábios, ele acompanha com ela pra que ela compreenda o que ele tá querendo dizer. E aí, dessa forma, é que ela vai aprender. A segunda cena que a gente vai assistir, o Emmett vai se declarar pra Bay. Então, é uma cena bem romântica. A comunicação em si, se dá em poucas palavras, a gente vai assistir. Mas eu já alerto que é uma cena bem fofinha. Então, vamos lá. Daphne, you. You and Daphne were talking. Okay. You and Daphne were talking about you and me? Okay, no, you guys were not talking about you and me. A Bay, ela já conhecia os sinais para eu e para você, certo? O que o Emmett faz? Ele usa o insumo do que ela já conhece, eu, você, e adiciona um novo sinal, que é o gostar. Então, eu gosto de você. Ele tá seguindo a ideia do Crashing de que, pra o aprendizado acontecer, a gente precisa de... do insumo mais um. Então, a gente precisa da parte compreensível e algo a ser adicionado. Então, essa cena é uma cena bem interessante que ele tá ensinando pra ela. E, é claro, né? Ele também mexe os lábios juntos pra facilitar o entendimento. E, bom, ele beija ela na cena, então, fica bem claro, realmente, o que que ele quis dizer. Nessa próxima cena, a Bay vai fazer uma pergunta pro Emmett. Como se diz beijar? Então, ele vai ensinar esse... essa expressão pra ela. Here we are, leading parallel lives How do you say kiss in sign language? Haunting Tried and tried, but I couldn't stop Time Pain of the past is a blur The time will tell Wait, 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 wait How do you say laugh? Vocês podem perceber que a relação deles é muito leve, né? Eles estão se conhecendo ainda, estão desenvolvendo o relacionamento romântico E o filtro afetivo dela, que é o conceito que a gente vai usar do crashing nessa cena Ele tá muito baixo, ela não tem ansiedade perto dele Ela não tem insegurança Eles estão num momento muito tranquilo, muito leve Então o aprendizado dela se dá de uma forma muito eficaz A gente não vai conseguir ver a série inteira, é claro Mas durante a primeira temporada, que dura na série uma ideia de mais ou menos uns seis meses Vocês vão ver que a Bey realmente atinge um nível de influência muito alto Então a gente tem aqui realmente o aprendizado acontecendo A próxima cena que a gente vai assistir é uma cena que tem uma personagem nova Que eu quero apresentar pra vocês Essa aqui é a Melody, ela é a mãe do Emmett Ela é surda, ela é oralizada, então ela consegue usar o inglês pra falar Mas ela não gosta, então ela evita Ela usa, na maior parte do tempo, ASL Então, vamos lá Art Art, 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 I like art Oh, 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 photos Yes, he takes, uh, great photos Do you want, uh, snails? Food? Drink I don't know what's happening right now There, she's moving her hand Dancing around Mom, I know the mom I don't I'm confused Daphne? Daphne? Daphne! Oh, I... I know, Daphne I don't know what this means Essa é a maior cena que eu escolhi E eu não legendei ela inteira Porque eu queria que vocês se sentissem como a Bey Meio confusa Vocês veem que ela tá tentando entender o que tá acontecendo Lesma Caracol, né? Ela acha que eles tão falando Então, assim, ela não consegue compreender o que tá acontecendo Não tem um insumo compreensível Então, o que a Bey aprende nessa conversa? Nada Ou muito próximo disso De acordo com a teoria do Crash O aprendizado não aconteceu Já que não tinha um insumo compreensível ali no meio Ela conhecia mãe Era essa a razão que ela conhecia E arte e algumas outras Mas, no geral, ela fica perdida na conversa Próxima cena e a última Aqui eu quero defender um pouco o uso do conceito do Crash Sobre a ordem natural de aprendizagem Porque a gente tem uma interação entre o Emmett e a Bey Na qual ele vai usar uma expressão muito importante Que é o uso do futuro Vamos assistir e aí a gente conversa mais Nessa pequena cena que eu separei A Bey pega o Emmett conversando com a Melody Eles tão brigando E ela subentende, desconfia que é sobre ela E aí ela pede pra ele contar o que que tá acontecendo Ele tenta convencer ela dizendo Ela vai gostar de você Então ele usa o vai O indicador de futuro aqui no ASL E uma coisa interessante Se vocês lembraram Na primeira cena que a gente assistiu Quando eles estavam falando do pai e da Bey O Emmett disse Ele vai amar você Ele usou aquele sinal Mas, naquele momento A Bey não tava pronta ainda pra aprender Como falar o futuro Bom, e aqui eu chego das minhas considerações finais Vocês podem ter percebido Ou não Que eu apresentei cinco hipóteses lá no começo A hipótese do monitor Eu não mostrei nenhuma cena Que exemplificasse Tem dois motivos pra eu ter feito isso O primeiro é que Eu não tive tempo hábil De reassistir as cinco temporadas da série Eu consegui assistir metade da primeira temporada de novo O segundo motivo é que No geral é difícil de comprovar Essa autocorreção da Bey Porque ela tem a fala do lado dela Então foi um pouco difícil de inserir A hipótese do monitor E aqui são minhas referências bibliográficas Eu não vou ler uma por uma Mas só queria chamar a atenção Que ali no final Eu coloquei as referências dos três episódios Dos quais eu tirei trechos Eles são disponíveis no YouTube Se vocês tiverem interesse Infelizmente não tá legendado Mas é uma série que super vale a pena Obrigada pela atenção E a minha apresentação fica por aqui A gente se fala na próxima aula E lembrem, se puderem, fiquem em casa E lembrem, se puderem, 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 O que é isso?